Cobrar cliente no WhatsApp. Fala pessoal, tudo certo? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro o passo a passo para você cobrar algum cliente seu no WhatsApp Business. Eu mostro todo o passo a passo. Gosta de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados? Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Pessoal, então vamos lá. O processo é bem rápido e fácil. Primeiramente, você vai abrir o seu WhatsApp Business e vai escolher a pessoa que você quer cobrar. Vai dar um clique para iniciar uma conversa com essa pessoa. Depois que você clicar na pessoa, você vai clicar aqui em cima nesses três pontinhos. E vai clicar na primeira opção, cobrar cliente. Em cobrar cliente, você vai clicar aqui embaixo em cobrar sem catálogo. Caso você tenha algum item, é só escolher o item e adicionar o preço. Aqui você vai colocar o valor dessa cobrança. Vou colocar aqui de teste R$10. Você pode colocar uma descrição para a pessoa saber do que se trata a cobrança. Depois é só clicar aqui embaixo em enviar cobrança. Então foi enviada a cobrança para a pessoa. Você pode mostrar detalhes dessa cobrança, clicando aqui embaixo em mostrar detalhes. E verificar o andamento dessa cobrança. Conseguiu, pessoal? Coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu! Tchau! 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 Tchau!